Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa. Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro, então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais. Eu fiz a prova do DAC, eu estava na escola ainda. Com 16 anos, eu tirei todas as licenças do DAC. Na época eram 9. Com 16 anos? Com 16 anos. Nerd, nerd. Que legal, nerdinho. Aí, 17, eu me formei na escola. Em Santos? Em Santos. E aí, 18, eu fiquei vendo Playboy, essas coisas, porque ninguém pega um... Descabelando, aquela descabelada. Luísa Bonita. Quem que era a musa inspiradora daquele momento? Era a Monique Evans. Era a Monique Evans com a sua tatuagem. Magda Cotroff. Magda Cotroff. Petáculo. Luísa Brunet. Dei muita descabelada. Cabelo curtinho. Tinha um pôster da Luísa Brunet na banca de jornal. Era divertido, né? Era divertido. Época boa. Porque eu não dava para trabalhar com a cidade, que ninguém pega um cara que pode prestar o serviço militar daqui a pouco, né? Não. Aí, quando eu fui liberar do serviço militar, aí eu dei sorte que abriu vaga na Varig. Não quis ir para a FAB? Não quis. É, a gente estava na época da ditadura ainda também, né? Isso era... Eu estou falando de 1984. É. Aí, em 86, eu entrei na Varig aqui, em Congonhas, para trabalhar com os Electras. Com os Electras. Que legal. Foi a... Oito meia? Oito meia. Cara, que legal. Primeira turma de técnico de aviação que a Varig montou. Que até então tinha mecânico. Aí, quando entrou o técnico, o técnico fazia tudo. Entendeu? Não era especialista assim, eu só mexo em motor. Não. Técnico mexe em tudo. E aí foi... Aí eu falei, pô, preciso ter um curso superior. E aí eu prestei faculdade de física na PUC e passei. Só que o salário que eu ganhava na Varig não dava para pagar o curso. O curso. Aí eu fiz um mês e tranquei lá. A física. Física. Trancou até hoje. Tá trancado até hoje. Aí... Trancou não, né? Virou o Egito. Já morreu do Egito. Puta salário bom. É. Come o pão que idioma no Amazônia, de qualquer jeito. Você falou mesmo, é verdade. Aí, eu fiz faculdade recentemente, inclusive. 2014 eu me formei. Fiz faculdade de tecnologia e manutenção de aeronaves. Que louco. Eu só posso ser um responsável por uma oficina completa, assim, de manutenção. E aí é isso, assim, para... Vetol, Vetol, investe nos Vetol. Vetol, Vetol. Aí, ó, o caminho aí já. Ou comprar ações aí do Vetol. Vamos, vamos. Bora. Porque agora está muito em alta. Espera dar uma... É. Não, não vai cair mais. Vai subir mais, pô. Vai subir mais. Eu vou ter que comprar mesmo agora, mesmo em alta. Vamos lá, vamos lá. A gente está falando que a gente conhece o investidor em comum aí, né? É verdade. A galera é investimento aí, né? O pessoal da... Mas a aviação, cara, é apaixonante, assim, sabe? É. Eu gostava muito de navio. Na primeira aula que eu tive de aviação, eu falei, porra, esse bagulho é muito legal. E, assim, entra todo aquele negócio de você se interessar pelo assunto, né? Quando você gosta, você começa a estudar mais. Com certeza. Por isso, eu era nerd, assim, de, pô, tirar todas as carteiras do DAC de uma vez. Porque, pô, eu gostava. Então, eu estudava aviação o tempo todo. É um cafezinho. Ah, obrigado. Já era, desde moleque nerdão de aviação, então. Aí trabalhou na Varig de 86 a... A 94. Uau. Cara, bastante tempo. Aí teve, né, essa viagem aí do... Do elétron. A África no meio. E, assim, ó, só pra você ter uma ideia, se situar no tempo. É, 1993, 93, 92. Veio esse africano lá comprar esses aviões. Uhum. E, pô, em 92 não tinha internet. Nada, nada. Era, se eu quisesse saber o país lá, que era o Zaire, pra onde eu ia, como é que tava lá... Ou seria na Barça? É, aí você via aquela, né, a Wikipédia de... Isso. De 100 anos atrás, só com o básico. Ou você tinha uma revista que chamava Seleções. Reader. Você lembra, lembra. Lembra, pequenininha. Aí você procurava lá. Uma coisa... E aí, tipo, não sabia de nada do país. E o cara veio e falou assim... É... Te pago 4 mil dólares por mês. Porra? Mais casa e comida. Pra você ensinar meus mecânicos lá a consertar esse avião. Três meses. Falei... 4 mil dólares, eu ia ganhar por mês o que eu ganhava por ano. Por ano, Navarig. Delícia. Que pariu. Em 3 meses, faz 3 anos de idioca. É. Porra. Tranquilo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Jovenzinho. 23 anos de idade. Vou conhecer outro lugar ainda. É. Sem saber quanto custa o dinheiro. Porque todo dinheiro tem o preço, né? Com certeza. E você acha, pô, dinheiro bom, né? Aí você vai, aí você... Aí você toma na lombra, né? Exatamente. Aí você fala, pô, olha, tem um preço esse dinheiro pra ganhar. Exatamente. Acho que foi até barato. O teu mídia é 600 dólares. Foi até barato. Tô ganhando pouco, hein? Foi até barato. Foi ganhando pouco? Não foi legal pra você? Não, foi maravilhoso. Eu voltei e comprei um Escort XR3. Ó, aí sim, hein? Puta que nada do solar. Nave, hein? Nave. Aquele... Ovo-gema? Chumbo. Não, chumbo. Nave ou chumbo. Puta, meu. Eu tenho um amigo meu, o Nicolas Rod de Marcial, que ele tem um XR3 vermelho, cara. Nave. Conversível. Puta que pariu. Amigão, ele curte também. Meu sonho era ter aquele conversível ovo-gema, sabe? Eu tive o Nubito daquela cor. Mas o Escort XR3 era o carro dos jogadores de futebol. Lembra? Eu comprei computador. Assim, pô, é uma coisa que foi realmente um salto grande na minha vida. Foi um upgrade. Eles compraram todos os elétrons? Não, eles compraram... Essa empresa que eu fui trabalhar comprou quatro. 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 E outras empresas da África compraram quase todos. O Canadá comprou dois, a Variguitinha ali, 14. Então, dois foram pro Canadá, os outros 12 foram lá pra África. Que puta aviãozinho gostoso. E ainda voa até hoje ou não mais? Não. Dos que foram pra África, tá tudo abandonado. Os que não caíram, tá abandonado. Os que não caíram. Não tem nenhum voando? Não. No Canadá tem. Ainda tem elétron voando? Um se acidentou, que eles transformaram ele em bombeiro. Ah, que joga água. Joga água lá nos incêndios, que tem muito incêndio florestal lá pra cima. É no oeste, principalmente. E aí esse se acidentou, mas tem um outro que não tá em condição de voo. Mas tem um outro elétron que não era da Varig, que é de uma empresa que chama Buffalo Airways, que tinha um documentário na Discovery que falava dessa empresa que voa lá no Alasca. Ah, é verdade. No meio do gelo. Tem um Electra lá que ainda voa. Eu tô até pensando em fazer a collab com os caras pra voar no Electra lá. Que legal. Caramba, quantos anos deve ter esse avião? 50 anos? Mais? Mais. Mais. O Electra é de 1959. 50 tem o eu. O processo. O projeto dele. Não, mas esse avião deve ser de que ano, mais ou menos? Será? É, 60. 60 e pouco. 60 e pouco, é. 62. Caramba, velho. E esses da Varig vieram da onde? De vários lugares. Os primeiros vieram da American Airlines, que era a Real Aerovias, que tinha comprado esses Electras. E a Varig, quando comprou a Real, falou, ih, não quero isso não. Não, não queria. Mas o contrato já tava assinado, foi obrigada a engolir. Assimilar o negócio. E engoliu o avião que fez a Varig mais crescer na vida dela, que foi o Electra. Que foi a ponte aérea, né? A ponte aérea. Que só ela tinha aquele avião. Então a VASP tinha que pagar o leasing do avião pra poder, né? Que o voo era VASP Transbrasil e Varig. Você comprava passagem tudo na Varig ali. Não, comprava assim a menina da VASP e tudo, mas você entrava sempre no avião da Varig, com tripulação, né? E aí, então a Varig ganhou muito dinheiro com esse avião. Quando eu entrei, em 86, ela conseguiu mais dois. Um tava abandonado no Equador, foi uma equipe da Varig pra lá, recuperou o avião. Caralho! E aí trouxe... Eram dois aviões abandonados. Ela trouxe os dois pra cá e um ela recuperou e ficou como forma de pagamento. Voltou pro Equador. Tá. E o outro ficou com a Varig. E depois eles conseguiram mais um, que era november quilo, não sei aonde, que também incorporou na foto. Eu vi naquele que... Uma das vezes que eu vi naquele que tinha a mesinha, um loungezinho, sabe? Ah, isso. Que tinha... Então, dos 14 Electras, 12 tinha esse lounge. Que o pessoal saia correndo pra pegar esse lugar lá, pra fazer reuniãozinha. Você chegou a volta na Electra não, né? Não vou ler. Electra é maravilhoso. Não tive esse privilégio, cara. Maravilhoso. Era um... Mas barulhento pra caramba, ou não? Tipo a TR, assim, ou não? Mais, era mais barulhento. Era mais? Mas era gostoso, de quatro motorzão. Ele dava uma sensação de que tava... Parece um tijolo voador, assim. Ele não... Não balança. Não balança muito, sabe? Tipo aquele ziatão, sabe? Ele é estável. Isso. Ele é estável. Um avião parrudo, assim. Parrudão, é. Tipo esses KC90 aí, tipo esses aviões gigantes aí que tem na FAB hoje em dia, né? É, então... Ele é grandão, é robusto. T gelada-ver, t gelada-t gelada-t gelada.